Oi Zé, o Atlético... Ah, aguenta agora, cara, esse cara... É, é... O Atlético é o nosso assunto no plantão do mercado de agora, a gente vai conversar com o Robson de Lázari, tá na Arena da Baixada, pra trazer novidades pra gente. Ele podia começar dando... Oi! 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 Muito bom! Vamos lá então, né? Um abraço pra todos, bom dia Kelly e Mauro ET, um abraço pra todo mundo que curte o show de bola. Ontem eu tava aqui na Arena, hoje eu e o Bruno Romualdo já estamos aqui de novo, agora pra falar do mercado do Atlético, porque ontem, no mesmo horário em que a bola tava rolando pro Atlético aqui na Arena, no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, chegou o novo lateral direito do Atlético. O colombiano Orejuela, de 26 anos, desembarcou pra ser o novo reforço do Furacão até o fim dessa temporada. Ele estava no Grêmio, mas pertence ao São Paulo, agora vem por um empréstimo pro Atlético até o fim dessa temporada. E o critério principal pra chegada dele é a experiência na Libertadores. Dani Bolt vem sendo titular da lateral no Paranaense, tem o Kelvin também, prata da casa, que não se firmou como titular nas últimas temporadas. Então, Orejuela, colombiano, 26 anos, é o novo lateral direito do Furacão. Boa, Adelinha. A gente tem um outro assunto aqui pro Robson de Lazare, mas pra isso precisamos de vinheta. Petflix. Boa, Petflix, porque eu sei, Adelinha, que você só responde isso, né? Nos últimos dias, muita gente tá perguntando sobre isso, mas a gente vai perguntar também, aí, o Canobio, como é que anda essa nova série do Petflix? Fake. Essa série do Petflix tá demorando bem mais do que o esperado, tá ganhando novos capítulos a cada semana. A informação é a seguinte, viu, Kelly? Aqui dentro do Atlético, tá todo mundo otimista. Ninguém acha que vai dar problema, não, o pessoal do clube, da diretoria, do staff do futebol, porque o Atlético tem até o dia 2 de abril, o fim da outra semana, pra inscrever o time que vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Aliás, amanhã tem o sorteio onde o Atlético vai conhecer os seus adversários. Mas é o Penharol, está impondo algumas dificuldades. Ontem, o dirigente do Penharol, chamado Álvaro Queijo... É isso mesmo, é que o Queijo é o nome do cara, ele disse que... Olha lá, até travou, cara. Só porque a gente queria saber o que o Queijo disse. Cara, ele travou numa posição boa, olha, cara. Olha, a gente conhece aqui só... É, está feliz, sorrindo. Quem diria, cara. O DeLazer, ele travou feliz. Olha lá, voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou. Voltou triste, voltou na mão. Sorrinha de novo porque voltou. Sorrinha de novo porque voltou. Pode falar. E aí, Dalinha, está ouvindo a gente? Não era Queijo Minas? E o Mortadela, como é que ficou? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tadinho, vamos tirar ele do ar. Olha lá. Está ouvindo? Oi. Oi. Agora sim. Boa, boa. O que o Queijo disse? E o salame, como é que está? Bom, o Queijo disse o seguinte, que o Pearol já aceitou a proposta do Atlético pelo Canóbio para os 25% de direitos que o Pearol tem. O que falta agora é que a equipe uruguaia quer um percentual de uma futura venda. Quando o Atlético mais para frente negociar o Canóbio, por exemplo, com o futebol europeu, o Pearol quer ter um direito, é um percentual dessa venda. Então, isso ainda está sendo conversado, está sendo negociado. Tendência é, sim, de um acerto entre as partes nos próximos dias para finalmente o Canóbio chegar e ser um reforço do Furacão para a temporada 2022. E antes de encerrar, Kelly, claro que o torcedor do Atlético está até meio ansioso para ouvir uma notícia sobre o Alberto Valentim. Então, o que eu vou dizer agora é que o Alberto Valentim, ele não foi demitido. Ontem ele foi expulso pelo árbitro da partida. Até admitiu na entrevista que se excedeu, invadiu o campo em certo momento ali da partida, mereceu o cartão vermelho. Então, ele não dirige o Atlético à beira do campo no domingo no Couto Pereira. Aliás, pelo regulamento, nem pode ir ao Couto Pereira. O auxiliar técnico Lúcio Gonçalves é quem vai comandar a equipe. Então, se a diretoria do Atlético tomar uma decisão da saída do Alberto, caso o Atlético não consiga, por exemplo, reverter a vantagem que o Curitiba tem no confronto, ele vai se despedir em um jogo onde não vai comandar a equipe à beira do campo, que está suspenso. Mas, por enquanto, nada oficial. O Alberto Valentim segue sendo o técnico do Atlético. Volto com vocês. Boa, Delinha. E a torcida não ficou nem um pouco triste ontem, né? Quando o Alberto foi expulso, ficaram bem animados, inclusive. Exatamente. A torcida está pegando no pé do Alberto mesmo. Está no ranço com o Alberto. Verdade, verdade. Muito bem. Valeu, Delinha. Valeu pelo queijo, né? Pelo salame e tudo mais. Caramba, de manhãzinha é bom. Ou, né, um queijinho com salaminho, né? Opa, o pãozinho ali. Opa, o pãozinho. Muito bem.